da Bíblia, no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, apenas a parte A do versículo 16, nós vamos ler essa parte, que diz respeito ao tema do ano, e nós vamos então desenvolver alguns aspectos deste texto para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento e para que tenhamos plena certeza e convicção daquilo que fazemos aqui como povo de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus, pois não me envergonho do Evangelho. Até aqui. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero exaltar o Teu nome, eu quero glorificar a Ti que é soberano, que reina e governa pelos séculos dos séculos, ó Pai. Que nesta noite, Senhor, o Senhor tome a nossa mente e cativa a Tua palavra, os nossos pensamentos íntimos, os nossos corações possam se voltar para Ti, para que possamos compreender a altura, a largura e a profundidade da Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Senhor, segundo o Teu querer e vontade. Usa, Senhor, a minha boca para transmitir a Deus tudo aquilo que o Senhor concedeu a mim em oração, em estudo, para que a Tua igreja possa ser mais uma vez edificada pela Tua palavra. É a Tua palavra que nos direciona, é a Tua palavra que nos exorta, é a Tua palavra que nos consola, é a Tua palavra, Senhor, que nos mostra o caminho da verdade. Ajuda-nos, ó Senhor, a fixar os nossos olhos em Ti, através da Tua palavra, para que possamos, então, Senhor, exaltar a Ti, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, como vocês já viram, este é basicamente o texto tema do que Deus deu direção para o pastor e para a liderança da igreja, trabalhar durante o ano de 2023. 3. Não me envergonhe do evangelho. E, então, eu quero propor para nós, nesta noite, a respeito do evangelho de Jesus Cristo. Olhar para este evangelho e entender um pouco mais a respeito do que, de fato, é o evangelho de Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, como sabemos, esta passagem é o coração da carta de Paulo aos Romanos. Quando nós começamos a analisar e a olhar para o texto de Paulo aos Romanos, nós nos deparamos diante do versículo 16 e 17 deste primeiro capítulo, e, então, nós entendemos à luz do contexto bíblico, à luz do que a Palavra de Deus nos mostra, que ele é o coração da carta de Paulo aos Romanos. No entanto, eu já abordei este tema em uma outra ocasião, só que o verso todo, não somente a parte do versículo, sob o tema, o evangelho e o seu poder transformador. Provavelmente alguém deve se recordar desta ocasião, onde nós trabalhamos este mesmo texto a partir de uma outra ótica, a partir de uma ótica como um todo da perícope que se encontra dos versículos 16 ao versículo de número 17. E ali nós trabalhamos, como eu disse, a respeito do evangelho e o seu poder transformador. Naquela ocasião, nós aprendemos que, através da exposição bíblica, é que o cristão deve terá convicção da salvação, pois ela é realizada por meio da pregação do evangelho. Então, é a pregação do evangelho que faz com que nós tenhamos, então, a convicção de sermos salvos em Cristo Jesus. Pois é exatamente isso que a Palavra de Deus nos diz aqui no texto de Paulo aos Romanos, porque ele diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. No entanto, nós temos visto muita confusão a respeito do que é o evangelho no tempo presente. Temos visto muita confusão. Infelizmente, o que temos visto, em muitos lugares, é um evangelho híbrido, um evangelho deturpado, que não transforma, é um evangelho sem confrontos, um evangelho totalmente destituído da cruz de Cristo. Ao pensarmos nesse tipo de evangelho, então, nós podemos afirmar que a resposta a esse tipo de anúncio é o não arrependimento. Quando ouvimos um evangelho que não passa pela cruz e que não menciona a cruz de Cristo, este falso evangelho ou pseudo evangelho, ele gera um não arrependimento. Por quê? Porque ele é conveniente, ele é palatável, é uma mensagem que não gera mudança de hábito e nem mudança de atitude, porque ele não confronta. Quando não há confronto, então, não há mudança de vida, não há transformação. E esta mudança é o que a palavra de Deus é que nós chamamos de conversão. É esta mudança que nós, como crentes e estudantes da palavra de Deus, entendemos que é o que chamamos de conversão. Mas, infelizmente, como eu disse, não vemos essa transformação na vida daqueles que ouvem este tipo de mensagem. Uma mensagem, aqui que eu estou falando, é uma mensagem que não passa pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, este tipo de evangelho é ele que tem florescido em muitas igrejas. Em muitos lugares, este falso evangelho, este evangelho híbrido, é que tem se alastrado, é que tem crescido e é que tem prejudicado o seio da igreja. Desta forma, então, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma breve exposição acerca do que não é, aliás, uma certa exposição do que, de fato, é o falso evangelho, para que nós entendamos o que é o falso evangelho, e, em resposta a isso, mostrar o que, de fato, é o evangelho bíblico. Então, nós vamos, em um primeiro momento, abordar o que é o falso evangelho e, depois, o que é o evangelho bíblico. E essa abordagem que eu vou trabalhar com os irmãos, ela vai ser desenvolvida a partir desta parte A do versículo que nós lemos. Não me envergonhe do evangelho. Romanos 1, versículo 16, a parte A do versículo. Contudo, para não nos envergonharmos do evangelho, precisamos saber o que é o evangelho. Se nós sabemos o que é o evangelho, então nós não nos envergonhamos do evangelho. A resposta a esta pergunta determinará, de fato, se não nos envergonhamos do evangelho ou se somos uma vergonha para o evangelho. E aqui, amados, é de suma importância entender que o evangelho de Jesus Cristo e como ele é, como ele trabalha e qual a sua eficácia e o poder na vida cristã, ou seja, na vida dos crentes. Assim, então, eu vou trabalhar para que nós tenhamos um entendimento melhor um pouco do evangelho. Claro, não vou abordar todo o evangelho no seu aspecto porque tomaríamos muito tempo, mas eu vou, pelo menos, dar uma ideia para que vocês entendam o que é e o que não é. O que é o falso, o que o falso propaga e o que o verdadeiro evangelho, então, propaga. E, para isso, nós vamos usar esse texto porque, se nós conhecemos o evangelho, nós compreendemos, então, que é a capacidade do homem e da mulher de viver uma vida cristã plena. Quando nós conhecemos o evangelho, então, nós entendemos que essa capacidade de conhecer faz com que os homens e as mulheres, adolescentes, jovens, adultos, tenham a plena consciência do que é viver a verdadeira vida cristã. Feita, então, essa introdução, vamos olhar para o primeiro aspecto que este versículo nos remete, que é um falso evangelho tem se alastrado pelo mundo. Então, eu vou começar pelo falso e, depois, nós vamos passar pelo verdadeiro evangelho e, então, vamos ver algumas aplicações disso para as nossas vidas. Como eu disse, meus irmãos, tem havido um pseudo-evangelho se propagando nos dias de hoje. Um evangelho que tem sido inventado por homens, um evangelho que é palatável, um evangelho que não gera conversões e, muito menos, transformação. Todos nós devemos passar por essa transformação. Toda a cristandade, aqui e no mundo afora, precisa passar pela transformação para ela, então, viver, de fato, a vida cristã. Mas, como eu disse, o que temos visto é um evangelho palatável. E, aqui, precisamos lembrar que, no mundo de hoje, há os que se envergonham do evangelho, os que são uma vergonha do evangelho e os que não se envergonham do evangelho. Então, essas três características estão presentes no seio da igreja contemporânea. Ou seja, os que se envergonham, os que são uma vergonha e aqueles que não se envergonham do evangelho. Toda a igreja, todo o contexto cristão, existe esses três aspectos do evangelho. Esses três comportamentos estão presentes em toda a igreja contemporânea. E isso deve, então, tomar as nossas atenções, deve prender as nossas atenções, pois a perniciosidade deste mal tem se alastrado, inclusive, dentro das igrejas. Não é só fora, mas dentro das igrejas. E aí que está o problema. Quando ele começa a surgir dentro de igrejas. Se nós olharmos para a história, todas as heresias que surgiram, elas surgiram dentro da igreja e não fora da igreja. Elas não vieram de fora para dentro da igreja, mas elas saíram de dentro da igreja por um falso entendimento, por uma falsa compreensão da palavra de Deus. Então, se surgiu aquilo que nós chamamos de heresias que têm devastado e têm destruído a igreja. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que o evangelho que Paulo e os demais apóstolos pregaram não era o evangelho da prosperidade. Quando você olha para Paulo, quando você olha para Pedro, quando você olha para os outros apóstolos, quando eles pregavam o evangelho, eles não pregavam o evangelho da prosperidade, como é visto nos dias de hoje. Infelizmente, temos visto crescer esse tipo de evangelho no meio da igreja. Isso aparece lá já em Gálatas, capítulo 1, versículos 1 e 7. Você não precisa ver, mas depois você dá uma olhada nesse texto. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Também havia falsos mestres lá ensinando um evangelho errado, um evangelho errôneo. E Paulo, então, combate esses irmãos. Um evangelho que era destituído da cruz. E um evangelho que é destituído da cruz e que não passa pela cruz é um evangelho que não gera arrependimento. E a consequência disso, como eu disse, é a ausência de conversão. É a ausência de transformação. Amados, esse evangelho promete conforto e não sacrifício. Ele promete sucesso e não a renúncia. Ele promete riquezas na terra e não bem-aventurança com Cristo nos céus. Este evangelho híbrido, ele é um evangelho que coloca o homem no centro em vez de Deus ser o centro. Ele é antropocêntrico, ou seja, o homem é o centro em vez dele ser teocêntrico. Ou seja, Deus é o centro do evangelho em Cristo Jesus. Neste caso, neste evangelho, é Deus que está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. E aí eu concordo com Hernandes Dias Lopes que ele diz que neste evangelho a vontade do homem é que deve ser feita e não a vontade de Deus sobre a terra. Ou seja, há uma inversão de valores. Há uma inversão no aspecto de quem é Deus e de quem é a criatura. De quem é que governa e quem é aquele que é servido. Há então aquilo que nós vemos como uma inversão de valores. Como crentes no Senhor, precisamos entender que o evangelho da prosperidade é um falso evangelho. Ele é um evangelho mentiroso. Porque a Bíblia não apresenta este tipo de evangelho. A Bíblia não mostra este tipo de colocação. Até porque se nós olharmos o que é prosperidade na palavra de Deus é completamente diferente do que se colocam hoje como prosperidade. Não é este o nosso assunto. Não vou entrar neste assunto. Mas há uma discrepância muito grande a respeito do que é e do que não é. Porque este evangelho que é falso, ele confunde prosperidade com salvação. Riqueza na terra com bem-aventurança no céu. Ele troca a cruz de Cristo pelo dinheiro. Ele troca a bem-aventurança eterna pela prosperidade aqui nessa terra. Ele troca a salvação pelo sucesso. Então, é um evangelho pernicioso. É um evangelho problemático. É um evangelho que não passa pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Este evangelho pernicioso, ele é enganador. Ele substitui a promessa das mansões celestiais, que está lá em Apocalipse, para as promessas das mansões locais. Novamente, é uma inversão de valores. Ele faz com que as pessoas se voltem para o que é temporal, momentâneo, em vez de levá-las a pensar no que é celestial e eterno. Então, o evangelho próspero que dizem por aí das prosperidades, ele é um evangelho pernicioso, problemático, que destrói em vez de edificar. Ele prejudica em vez de transformar. Ele não gera transformação, ele não gera conversão, ele não gera comprometimento com a verdade da palavra de Deus. Muito pelo contrário. Ele gera comprometimento com aquilo que é temporal e momentâneo. Esse é o tipo de evangelho da prosperidade. Em segundo lugar, o evangelho que os apóstolos anunciavam não estava centralizado em milagres e em prodígios. Como assim, pastor? Nós vamos entrar neste assunto um pouquinho. Infelizmente, muitos têm pregado cura e não arrependimento. Muitos querem milagres e não salvação. Muitos têm pregado sobre um suposto direito que o homem tem, aquela ideia de exigir que Deus faz, eu ordeno, eu quero, em relação, em vez de ter a necessidade do arrependimento deste homem. Novamente, é uma inversão de valores. Meus irmãos, precisamos reafirmar com toda convicção que Deus realiza milagres, sim. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No entanto, nós precisamos entender que milagres e prodígios não é o todo do evangelho. Milagres e prodígios fazem parte do evangelho. Ele jamais, veja bem, Deus jamais deixou de ter o seu poder. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Deus é eterno, ele é pleno. Ele é a essência. Nós precisamos entender isso. Porém, o evangelho não é constituído apenas de milagres. Sabemos e vemos na palavra de Deus que os milagres podem abrir as portas para o evangelho. No entanto, eles não são o todo do evangelho. E ao olharmos para a história, nós vemos que as três gerações mais incrédulas que existiram foram as gerações que mais viram milagres. que mais viram o manifestar da glória de Deus. Foi a geração que viveu na geração de Moisés, de Elias e na geração dos apóstolos. Foi a geração que mais viu o milagre e, no entanto, foi a geração mais incrédulas. Foi a geração que mais se renderam à incredulidade. E foi a geração que mais viu milagres. Mais viram o manifestar da glória de Deus. Novamente, eu quero concordar com o reverendo Hernandes, porque o que ele diz, ele diz que o milagre em si não é suficiente para converter o pecador. Isso eu achei muito interessante. Muitas pessoas acham que milagre converte pessoas. Não. Milagres não convertem pessoas. João, o evangelista João, ele vai dizer no seu evangelho que milagres são apenas sinais. São apenas sinais. E há uma confusão hoje que as pessoas acham que milagres geram conversão. Milagres são apenas sinais. Ele não é suficiente para converter o pecador. Somente o Espírito Santo pode fazer a conversão. Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Só ele tem o poder de entrar no coração do homem e da mulher e transformar este homem e essa mulher em filhos de Deus. Amados, Jesus não veio ao mundo apenas com o propósito de livrar a dor do corpo. Ele veio para salvar o homem do pecado e da ira vindoura. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Sua missão principal foi morrer na cruz e ali ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele entregou-se para morrer a nossa morte. Em uma morte salvífica na cruz. Em uma morte substitutiva na cruz. É assim que ele veio. Jesus ensinou que a sua morte salvífica na cruz seria exclusivamente para suas ovelhas. Foi uma morte exclusiva. Ele ia sofrer esta morte substitutiva para garantir a salvação daqueles que lhes foram dados pelo Pai. Veja bem que a morte dele foi específica. Não foi uma morte para todo mundo. Foi uma morte para aqueles que Deus deu para ele. Deus escolheu pessoas. Deus deu pessoas para Jesus Cristo. Na cruz ele daria a vida para realmente salvar quem? O seu povo. Esta salvação realizada, ela realizava a plena e a completa ação de Deus aplicando-a aos eleitos. Quando esses são poderosamente chamados e atraídos pelo poder do Espírito Santo. É Deus quem atrai. É Deus quem chama. E é Deus quem capacita. É Deus quem realiza a obra da conversão na vida do homem e da mulher. Então, eu entendo que quando eu olho para as pessoas que estão no seio da igreja, na obra da igreja, é porque Deus a chamou para estar aqui. Então, você precisa se alegrar. Porque Deus te escolheu. Deus te chamou. Deus te salvou. Deus te mostrou algo novo. Por isso, hoje, você está cultuando a Ele. Você não está cultuando a Cliffhawk Church. Você não está cultuando ao pastor. Não, você está cultuando ao Deus único e verdadeiro que te salvou. É este. É esta pessoa que nós cultuamos a Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos. O evangelho que Paulo anunciava, não é o evangelho do descompromisso com o Senhorio de Jesus Cristo. Não é o evangelho do descompromisso. Vemos que, hoje, muitas pessoas estão na igreja, mas não nasceram de novo. Estão dentro, mas, ao mesmo tempo, estão fora. Não nasceram de novo. Fazem parte da igreja na terra, mas não da igreja do céu. Tem o seu nome no hall de membros da igreja, mas não tem o seu nome gravado no livro da vida. São filhos de crentes, mas não filhos de Deus. Veja bem, tudo isso está relacionado ao falso evangelho. Prestem atenção. Está relacionado ao falso evangelho, porque é sobre ele que nós estamos falando. É sobre ele que nós estamos abordando. São pessoas que aderiram à prática de frequentar a igreja, mas não se converteram a Cristo Jesus. Muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, têm tido um entendimento confuso do que é o evangelho. Estão na igreja, mas não entendem o que é o evangelho. E quem tem causado isso são os falsos evangelhos em muitos lugares. Quanto a isso, vale a pena olhar o que Greg Gilbert escreve em seu livro intitulado O que é o evangelho? Ele escreve a respeito do que são as boas novas para alguns cristãos professos em algumas igrejas. Que ele saiu fazendo uma pesquisa e foi esse tipo de resposta que ele encontrou em algumas igrejas. De cristãos professos. Não é de não-crentes, são de cristãos professos. Olha algumas declarações que ele encontrou em algumas igrejas. A primeira. Eis o evangelho em uma frase. Cristo morreu por nós e aqueles que confiam nele podem saber que a sua culpa foi perdoada de uma vez por todas. O que temos e o que teremos de dizer perante o tribunal de Deus? Somente uma coisa. Cristo morreu em meu lugar e isto é o evangelho. Esse é um entendimento que tem aparecido dentro de algumas igrejas do evangelho. A segunda colocação é um pouquinho pior. Diz assim, as boas novas são que a face de Deus estará sempre voltada para você. Apesar do que você faz, de onde quer que você esteja e de quantos erros você já cometeu. Deus o ama e está voltado em sua direção, olhando para você. Isto é o evangelho. A terceira colocação que ele encontrou foi. Em si mesmo, o evangelho refere-se à proclamação de que Jesus, o Messias crucificado e ressuscitado, é o único e verdadeiro Senhor do mundo. A última colocação que eu achei pertinente colocar para nós vermos é esta. O entendimento da mensagem de Jesus é que ele nos ensina a viver na realidade de Deus agora, aqui e hoje. É quase como se Jesus dissesse, mude a sua vida, continue vivendo desta maneira. Tudo isto parece evangelho, mas não é o evangelho. Tudo isto soa como evangelho, mas não é o evangelho. Eu só coloquei quatro das colocações que ele chegou. Mas quando eu comecei a folhear, são muitas, amados. Você fala assim, não é possível que cristão está falando isso. E dentro da igreja, cristãos professos, porque não conhecem o evangelho. Se curvam diante de falsos ensinos, se curvam diante de falsos evangelhos, e por isso não tem crescimento, por isso não tem desenvolvimento na sã doutrina. Porque não conhecem o evangelho. Meus irmãos, como vimos essas declarações do falso evangelho, que está causando grande confusão e falta de entendimento. Porque não tem sido ensinado em muitos lugares. Isso gera um evangelho debilitado, que consequentemente leva a um culto debilitado. Quando não entendemos o que é, não podemos praticar aquilo que não entendemos. Se é um evangelho debilitado, consequentemente vai gerar um culto debilitado. Esse tipo de evangelho afasta nossos olhos de Deus e fixa os nossos olhos no ego, no meu, na minha própria atitude, naquilo que eu quero para a minha vida, naquilo que você quer para a sua vida. E isso não é evangelho. Isso não é evangelho. É um falso evangelho. É um pseudo evangelho. É algo que engana. É algo que destrói. É algo que leva na consciência o barateamento daquilo que deu seis por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É algo que, em vez de edificar, é algo que destrói. Em contraste a tudo isso, o evangelho bíblico é como um combustível na fornalha da adoração. O verdadeiro evangelho leva você a adorar. O verdadeiro evangelho leva você a se quebrantar. O verdadeiro evangelho leva você a se arrepender dos seus pecados. Ele não leva você a olhar para si mesmo, olhar na frente do espelho e dizer, quão grande és tu. Não. Ele leva você ao arrependimento. Ele leva você às mazelas. Porque o verdadeiro evangelho confronta as nossas vidas. Ele confronta os nossos pecados. O verdadeiro evangelho vai muito além daquilo que nós pensamos. Amados, o verdadeiro evangelho faz com que você queira mais e mais o Senhor. Quando você o entende, quando você mais quer ele, quando você mais descansa nele, quando você mais se dedica a ele, é porque você está sendo cheio do verdadeiro evangelho. Eu vou te fazer uma pergunta e você não precisa me responder. Quanto tempo você passa com Deus na sua casa? Você não precisa me responder. Mas você precisa pensar em respeito a Deus. Você e Deus. Amados, quando nós descansamos nele, quando nós o adoramos de verdade, nós o fazemos porque ele, e é só ele que pode fazer isso em nós, através de Jesus Cristo. Não é porque nós decidimos fazer. É porque ele nos atraiu. É porque ele nos chamou. É porque ele nos quebrantou. E aí então, nós deleitamos as nossas vidas diante dele em adoração. E aí então, nós passamos a olhar o que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o que transforma o mundo. E aqui mundo é aquilo que está à sua volta. É onde nós estamos. É onde os cristãos estão. O verdadeiro evangelho transforma o mundo. Amados, para olharmos esse segundo ponto, eu gostaria de começar com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Romanos capítulo 11, versículo 33. Você não precisa abrir. Diz assim. Ó profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. E quão inescrutáveis são os teus caminhos. Paulo faz essa declaração escrevendo na igreja de Roma. Amados, aqui vemos quão cheia do evangelho estava a mente e o coração de Paulo para ele declarar isso. Ele tinha plena consciência de que ele estava servindo a um Deus inacessível. Ele era indigno de chegar diante desse Deus que era inacessível. Porque ele é santo, ele é puro, ele é poderoso, ele é imaculado. Todos os homens, todos nós somos o quê? Falhos, pecadores, caídos. Todos nós. Mas haja a bondade de Deus e a sua misericórdia permitiu em nos alcançar, em fazer com que nós pudéssemos chegar diante dele. Amados, essa atitude de Paulo leva-nos a pensar que um evangelho é um evangelho singular, sim. Um evangelho de poder e um evangelho de poder irresistível. O verdadeiro evangelho é o evangelho de arrependimento, conforme vemos quando passeamos pelas páginas do Novo Testamento. Quando nós vemos todos os anúncios nos quatro evangelhos, quando vemos nas cartas paulinas, nas cartas pastorais, nós vamos ver que eles estão anunciando um evangelho de arrependimento. Arrependam-se e voltem-se para Cristo. Arrependam-se e voltem-se para Cristo. O verdadeiro evangelho produz novas vidas, vidas transformadas pela palavra de Deus. Ele é poderoso, ele é dinamis. Dinamis é a expressão grega para dinamite. Ele é dinamis. Este é o verdadeiro evangelho. O evangelho é a dinamite de Deus. Então nós podemos ter esse entendimento, porque é exatamente isso que Paulo está dizendo. O evangelho é como uma dinamite pronta a explodir. Ninguém para. Ninguém fica na frente. Aonde ela é detonada, nada fica. Assim deve ser o evangelho. O pastor Hernandes diz que ela explode pedra granítica, ou seja, mármore, granito. Ela quebra barreira e atravessa as muralhas. Ele é um poder que desconhece impossibilidades. O evangelho não tem impossibilidades para o evangelho. Aonde o evangelho chega é transformado. William Hendrix, um comentarista do Novo Testamento, ele diz que o evangelho, e ele faz uma observação acerca disso, dizendo que comparado ao poder de Deus, quão frágil é o poder de Roma e de qualquer hoste terrena que se coloca diante do evangelho para opor-se ao evangelho. Mesmo Roma ou qualquer outra hoste que tenta se opor ao evangelho, ela cai diante do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. O verdadeiro evangelho diz que os homens devem se arrepender, pois ele expõe as suas mazelas e as iniquidades destes diante de Deus. Este evangelho entra em todas as nações, este evangelho entra em todas as culturas, ele quebra o muro de separação entre os povos, como aconteceu em Jerusalém, entre gregos e gentios, entre, aliás, gregos e judeus. Ele rompe com a separação de culturas. Jesus entrou no palácio de Nero, que conquistou o coração de toda a guarda pretoriana, conforme vemos lá no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo preso, todos os dias ele pregava para aqueles que estavam guardando ele. Todos os dias ele estava pregando o evangelho para aquela guarda pretoriana. Toda a guarda pretoriana se converteu ao evangelho. Nero não sabia, mas ele era o embaixador do evangelho, de Jesus Cristo, sem saber. Enquanto Paulo está preso, guardando Paulo, e Paulo o evangelho neles. Paulo pregando o evangelho. Todos aqueles que estiveram diante de Paulo. Toda a guarda pretoriana se converteu. Por causa do poder do evangelho. O verdadeiro evangelho liberta os oprimidos do diabo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Palavra de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos. A pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Lucas capítulo 4, versículo 18. O evangelho, ele é poder. O evangelho é transformador. O verdadeiro evangelho é um evangelho de arrependimento, meus irmãos. Conforme Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependimento. O evangelho é o único capaz de salvar o pecador. Nada mais salva o pecador. Somente o evangelho. Conforme vemos o texto em progresso, o texto em apreço que estamos analisando, ele é o poder de Deus para o quê? Ele é o poder de Deus para a salvação. É o evangelho que gera salvação no homem. E o evangelho é o quê? O evangelho é a exposição da palavra de Deus. O evangelho é aquilo que fala acerca de Jesus Cristo. Aquilo que fala acerca do que ele fez por ti. Do que ele fez por mim. Ele morreu por nós. Ele transformou as nossas vidas. Ele nos chamou das trevas para vivermos na luz. Este é o evangelho. Conforme este texto, nós vemos que William Greathouse diz que é o poder de Deus e é operante para a salvação através do evangelho. O que ele está dizendo é que Deus realiza a salvação de pecadores somente através do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Somente assim, somente através da pregação do evangelho, é que Deus realiza a transformação de pecadores. A restauração de pecadores. Amados, nós precisamos entender que o evangelho é a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão ilimitado. Você já parou para pensar nisso? Que é do perdão ilimitado? Porque nós vamos errar, amados. Nós vamos falhar. Nós vamos cair. Mas aprove a Deus na sua graça e misericórdia. Conceder perdão. Conceder acesso a ele para que possamos clamar. Para que possamos então nos voltar a ele e pedir perdão. Ele é o evangelho do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão ilimitado, do perdão infinito. O evangelho de Deus é Deus amando o pecador. É o justo amando o injusto, amando o culpado. É o justo doando-se para salvar injustos. Isto é o evangelho. Isto é o evangelho de Deus. É a porta do céu escancarada para aqueles que estão perdidos. Qual Deus faz isso, se não o nosso Senhor Jesus Cristo? É uma porta dos céus escancarada para perdidos. É a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecados. É como na visão de Ezequiel diante do vale de ossos secos. Ali havia uma multidão de ossos secos. Que representava a morte e a ausência da vida. Se referindo a Israel. Somente Deus podia revivê-los. Qual foi a pergunta de Deus para Ezequiel? Podem viver estes ossos, Ezequiel? Qual foi a resposta dele? Tu o sabes, Senhor. Tu o sabes, Senhor. Isto é o evangelho. Aparecendo lá no Antigo Testamento. É o evangelho que gera salvação. É o evangelho que gera transformação. Ali havia uma multidão de ossos secos, amados. E essa multidão representava Israel. Era uma multidão. Como há uma multidão de pessoas mortas no mundo. Uma multidão de pessoas mortas dentro da igreja. Somente Deus pode reavivá-las. Somente Deus pode ressuscitá-las. Somente Deus tem esse poder. O evangelho é a verdade de Deus através de Jesus Cristo fazendo pecadores se arrependerem através do poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. No texto em tela que estamos analisando, Romanos 1, 16 a parte A. E em toda carta aos Romanos, vemos claramente que o evangelho é o poder de Deus que nos salva. É o evangelho que nos salva. Martin Lloyd-Jones diz que o evangelho é o poder de Deus produzindo a salvação em nós. Essa salvação é a obra de Deus, pois tudo o que Deus determinou antes da fundação do mundo, tudo o que Ele planejou, tudo o que Ele fez e tudo o que Ele fará em Cristo Jesus, Ele faz mediante o Espírito Santo e o efeito da sua soberana vontade. Ele se doou para que você pudesse ter vida. Ele se doou para que eu pudesse ter vida. E quando entendemos a soberana vontade de Deus, compreendemos que tudo o que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Quando nós entendemos a soberania de Deus, nós vamos entender que tudo o que acontece conosco e com as nossas vidas é bom, é perfeito e é agradável. Deus chama quem Ele quer e o chamar de Deus é a ação do seu poder eletivo, poder que é realizado no chamado daqueles que serão salvos da sua ira. Eu costumo dizer, meus irmãos, e vocês já ouviram isso várias vezes e não vão cansar de ouvir, que para a eternidade todos vão. Todos, sem exceção. A questão é, nós vamos passar a eternidade com Deus? Ou nós vamos passar a eternidade sem Deus? Todos vamos para a eternidade. Todos nós partiremos desta vida para a eternidade. Ou para passá-la com Deus, ou para passá-la sem Deus. E não há meio termo. Ou é Deus, ou é a ausência de Deus. Como temos vivido? Temos envergonhado o Evangelho? Achamos que o Evangelho é uma vergonha? Como temos vivido no tempo presente? Como temos vivido? Esse Evangelho de poder que demonstra a justificação efetuada por Deus, é o poder de Deus que regenera os homens pecadores para si. É o poder pelo qual Deus nos santifica dia após dia. É por isso que santificação é progressiva. Não é imediato, você se santificou e agora você é santo. Por não, a santificação é um processo progressivo na vida cristã. Hoje você é santo, amanhã você é mais santo do que hoje. E consecutivamente assim vai acontecendo. Você vai deixando algumas coisas e vai agregando novas coisas na sua vida. Você vai deixando valores que não são valores cristãos e você vai colocando valores cristãos na sua vida. Isso é conversão, isso é transformação, isso é santificação. É algo que começou, está continuando e vai acabar somente quando chegar a eternidade. É a vida cristã. Isso é o verdadeiro Evangelho. Isto é o verdadeiro Evangelho. Ele é o poder de Deus que regenera homens. É o poder de Deus pelo qual Deus santifica. É o poder pelo qual e com o qual Deus nos preserva. É o poder de Deus pelo qual Deus nos glorificará no seu devido tempo. Uns encontrarão Deus antes. Outros encontrarão Deus mais adiante. Mas todos vão encontrá-lo na eternidade. Ou para passar com ele ou para ficar sem ele. Todos. Não há exceção. Todos. O Evangelho é a expressão do amor de Deus para com os pecadores. É a mensagem da graça salvadora e do perdão infinito. Que foi realizada em Cristo Jesus. E este perdão nos leva a viver a verdadeira vida cristã. E aí nós passamos para o nosso último ponto do texto. O último aspecto que esta pequena passagem nos mostra. Que a verdadeira vida cristã, ela é uma resposta de fé ao Evangelho. Uma resposta com o entendimento de que somos pecadores. Afinal, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus conforme Romanos 2, 23. Aliás, 3, 23. Todos nós necessitamos do arrependimento pelos nossos pecados. Todos nós. Sem exceção. Todos nós precisamos de Deus. Compreender o verdadeiro Evangelho é responder a mensagem das boas novas. Que também é o anúncio que Paulo faz. Pois ele diz que é o poder de Deus para o quê? É o poder de Deus para a salvação. Amados. Assim vemos em todo o Novo Testamento. Que este era o anúncio dos apóstolos. Jesus. Eles exortavam as pessoas a fazerem isso. Como acabamos de ver, Jesus também. Jesus, ele chamou os seus ouvintes e disse a eles. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, o modelo que Paulo tem é do próprio Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Pedro, da mesma forma, pregando no dia de Pentecostes. Atos, capítulo de número 2, versículo 38. Olha o que ele diz. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Mas o que ele diz? Arrependei-vos. Conforme em Atos 20 e 21 também vemos. Quando Paulo, quando está a narrativa de quando Jesus envia Paulo. Olha para que Jesus envia Paulo. Para lhes abrirem os olhos e os converterem das trevas para a luz. Da potestade de Satanás para Deus. Afim de que recebam a remissão de seus pecados. A herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, em Cristo Jesus. Qual era a mensagem? Arrependam-se. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e vivam. Arrependam-se e sejam transformados. Esta era a mensagem. Amados irmãos. Eu quero encerrar esta breve exposição dizendo que o povo de Cristo. O povo de Cristo deve ter a plena convicção de arrependimento. Precisa haver arrependimento. Em outras palavras. Um cristão é uma pessoa que se converte do seu pecado e confia em Jesus Cristo. Para que? Para salvá-lo do pecado e do julgamento vindouro. É uma obra que é realizada única e exclusivamente por Deus através de Jesus Cristo. E no poder do Espírito Santo. Somente assim podemos viver a verdadeira vida cristã. É impossível. Eu vou repetir. É impossível vivermos a verdadeira vida cristã sem arrependimento. Se fizermos isso, somos mentirosos. E se somos mentirosos, não somos dignos de Deus. É o que a palavra diz. Se enganamos a nós mesmos, nós estamos enganando também a Deus. Logo, nós não somos povo de Deus. É por isso que viver a vida cristã não é simples. Viver a vida cristã não é para qualquer um. É para quem Deus chama. É para quem Deus capacita. É para quem Deus vocaciona. É para quem Deus traz para si. É por isso que o homem por si só, ele não pode. O homem por si só, ele não consegue. Mas quando Deus atrai uma pessoa. Quando Deus chama uma pessoa. Ele faz um chamado irresistível. E aí eu faço a aplicação. Duas aplicações de tudo isso que nós ouvimos. A primeira é. Nos dias em que vivemos. Devemos ficar atentos ao que ouvimos. Pois muito o evangelho que é destituído da cruz tem sido anunciado. Vimos um evangelho que não passa pela cruz. Ele é o falso evangelho. Este não exige arrependimento. Assim sendo, ele não gera transformação. A primeira aplicação é. Fique atento àquilo que você ouve. Muita gente, eu sei que ouve pregações na internet. Mas fique atento. Se não passa pela cruz. Foge dele. Essa é a primeira aplicação. E a segunda aplicação. É. Devemos responder ao verdadeiro evangelho com fé e arrependimento. Pois ele vem a nós através da graça e do amor de Deus. Para que sejamos confrontados pela verdade da palavra de Deus. Aí, então, somos transformados e transportados das trevas para a luz. Isto, sim, é a verdadeira conversão e a verdadeira vida cristã. Que Deus, na sua graça e misericórdia, faça esta obra plenamente em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E que possamos, de uma vez por todas, saber distinguir o verdadeiro do falso. Foi apenas uma breve introdução do que é o evangelho. Mas é suficiente para nós termos a ideia do que a igreja tem vivido. Em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai. Mais uma vez nós exaltamos, glorificamos o teu nome. E pedimos a ti, Senhor. Ajuda-nos a não nos envergonharmos do evangelho. Assim como Paulo não se envergonhou do evangelho. Ali em Roma, Senhor. O contexto, as circunstâncias de Paulo era toda favorável para que ele se envergonhasse do evangelho. Porque afinal ele estava pregando um Cristo. Um Cristo que foi pendurado no madeiro. E isso era uma vergonha para muitos ali. Ele estava em Roma. Em um local onde havia a elite do conhecimento intelectual. E Paulo ali não se envergonhou do evangelho. Ele pregou o evangelho ousadamente. Ele pregou o evangelho no poder do Espírito Santo. Deus ajuda-nos, ó Senhor, a sermos ousados. A vivermos o evangelho de maneira superlativa, Senhor. Afim de que teu nome seja glorificado assim como foi glorificado na vida de Paulo. Capacita aqui os meus irmãos, as minhas irmãs, a mim, Senhor. A não nos envergonharmos do evangelho. A vivermos um evangelho para o louvor da sua glória. A entendermos a altura, a largura e a profundidade deste evangelho. E a sermos verdadeiramente cristãos que glorificam o seu nome. Por nós mesmos, Senhor, nós somos falhos. Nós somos pequenos. Nós somos limitados. Mas tu és grande em poder e graça. E é o Senhor que incapacita-nos, ó Senhor. A vivermos no tempo presente. Glorificando o teu nome. Testemunhando de ti. Para que as pessoas vejam a luz do teu rosto em nós. Glorifica o teu nome, Senhor, em cada vida aqui. Derrama a sua graça, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, Senhor. Que possam, Senhor, olhar para ti como autor e o consumador da fé. Que possam olhar para ti através do evangelho e terem a convicção, ó Pai. De que é através deste evangelho que fomos salvos em ti, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te exaltamos, ó Pai, em Cristo Jesus. Continua a abençoar, ó Senhor, as nossas vidas nesta semana que entra. Continua a abençoar as nossas vidas e a nos direcionar, Pai. Se houver a necessidade de sermos exortados, Senhor, que o Senhor use pessoas para nos exortar e para colocar as nossas vidas diante de ti em adoração, em quebrantamento, em arrependimento, Senhor. Nós precisamos de ti. Pois sem ti nós nada podemos fazer. Sem a tua presença, a sua graça, a sua misericórdia, nós nada podemos fazer. Ajuda-nos, ó Senhor. Cumpra a tua vontade em nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a glorificar o teu nome. Aqui em Canintal, aonde vivemos, em Essex. Aonde os irmãos aqui vivem, glorifica o teu nome, Senhor. Em nossos trabalhos, em nossas escolas, em nossos afazeres. Que as pessoas vejam que nós não nos envergonhamos do evangelho. Mas que sejamos cheios da tua palavra. Cheios do teu evangelho. Para podermos declarar como Paulo declarou. Ó riqueza profunda. Ó majestade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor derrame sobre nós a luz do teu rosto. Que possamos, dia após dia, viver para a sua glória, Pai. É que nós oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. 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 Amém.